Recarregue sua energia e volte ao trabalho. O sociólogo italiano Domenico de Massi escreveu um livro intitulado O Ócio Criativo. E ele defende a tese de que ter a mente livre para pensar favorece o surgimento das boas ideias. A Bíblia fala sobre o Shabbat. É um termo hebraico que se refere ao sétimo dia da semana. Isso é, um dia dedicado ao descanso. A Bíblia diz, seis dias trabalharais e ao sétimo dia descansarais, êxodo 23, 12. Sem a quebra da rotina, o ser humano vai acabar surtando. A proposta bíblica é que você trabalhe, trabalhe muito, mas sem desespero. Que você descanse, mas sem indolência. Uma boa forma de descansar é dormir ou fazer algo que você goste muito, caminhar na praia, ler um bom livro ou assistir uma série. Sabe aquelas coisas que lhe dão prazer? Aproveite para fazê-las hoje mesmo.